E aí, outra musa sua inspiradora, que eu tive a honra e o privilégio de encontrar com vocês e de apresentar a vocês. Você me puxou e falou, vamos lá conhecer. Foi, minha madrinha Gal Costa, que eu sei que tem uma importância muito grande na sua vida, na sua história. Olha a nossa foto, nossa primeira foto. Ai, gente. Ana Carolina estava com a gente. Isso foi no Rock the Mountain, um festival que a Mari... Não conseguia nem falar. Oi, e ela já conhecia você e aí, eu lembro que ela falou pra você, Preta, gosta muito de você. Preta, vive falando de você. Ah, é? E aí, você fez uma homenagem pra ela no The Town, que foi um show lindo, eu assisti todinho e eu queria saber como foi a preparação. Nossa, foi bem emocionante, assim, eu acho que eu chorei, todo ensaio eu chorava, assim, porque realmente, não só por ser ela, mas, sim, por ser ela, mas as músicas dela, cada música representa uma fase, assim, naquele repertório que eu fiz, cada música daquele repertório representa uma fase da minha vida, assim, que aquela música me salvou, que aquela música tinha muito significado ali, sabe? Sim. Então, são músicas que são muito afetivas, assim, pra mim. Cada música que eu começava, eu, ai, meu Deus, não vou aguentar cantar essa música. Eu ficava, gente, eu não vou conseguir fazer o show, será que eu vou conseguir fazer o show? Porque é muita coisa, assim, significa muita coisa dentro de mim, assim. Você conseguiu e eu queria falar pra quem tá assistindo a gente que, depois que vocês se conheceram, vocês gravaram juntas. Oi. E a gente falava muito, hein, minha madrinha. E eu falei, nossa, eu vi você com a Marina. Ela falou, é, eu descobri que ela nasceu no mesmo dia que eu. A gente, ela é muito parecida comigo. Eu te falei isso na época, você, enfim, te escrevi. E ela falou, ela é, a gente é muito parecida, ela é muito parecida comigo. Você tinha razão de gostar dela. Então, é, quando eu assisti você homenageando ela, tenho certeza que ela amou. E ela era muito sua fã. Ai, eu não acredito que ela falou que eu sou parecida. Falou, ela falou pra mim. Eu te escrevi, mas passou. Deve ter passado, mas ela falou pra mim. Mas você não me contou isso, não. Eu te contei, miga, mas tudo bem, eu tô te contando de novo. Gente, eu tô malada. Ela falou isso pra mim, ela é muito parecida comigo. Porque no dia que a gente encontrou, ela falou assim, eu vi que a gente nasceu no mesmo dia. É. Lá no Conversa com o Bial, lá. Aí eu, pois é, Gal, acho que a gente tem uma conexão, né, de outras vidas. Vocês têm. Vai ver, a gente tem mesmo. Eu acho que vocês têm total. Ela também achava isso. Não, ela pra mim, sinceramente, assim, nenhum artista na face da terra me impactou e me atravessou da forma como ela me atravessou. Acho que ela tirou de mim uma Marina que eu não sabia nem que existia. Assim, é a primeira vez que eu realmente me conectei com a arte. Sabe quando você se aprofunda no artista, assim, você vai vendo tudo, vendo os vídeos, vendo tudo, assim, escuta cada álbum. Estudando, é. Estudando mesmo, assim, o jeito dela agir, o jeito dela olhar, assim. Ela tirou uma coisa selvagem de dentro de mim, assim, sabe? Uma coragem, uma coisa de ser destemida, assim. Eu tenho muita, muita gratidão, assim. Dá vontade de o tempo todo ficar brigada. Colocar uma estátua dela lá no meu altar e ficar rezando. Obrigada, Gal Costa, por tudo. E viva a Gal Costa, gente. E viva a Gal Costa pra sempre. Obrigada.